Como vocês sabem, Ghost Recon Breakpoint saiu aí há pouco tempo, né? Mas muita gente por aqui ainda tem interesse em Ghost Recon Wildlands, ok? Mas será que ainda vale a pena jogar esse game esse ano, em 2020? Ok, beleza pessoal, eu sou o William Ruff e hoje eu vou tentar responder aqui uma das questões mais frequentes aqui no canal que é, ainda vale a pena jogar Ghost Recon Breakpoint em 2020? Mas antes, não esquece, deixa o like, compartilha, deixa um comentário aqui para poder a gente desenvolver melhor esse tema e, caso seja novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, você sabe, para não perder os próximos vídeos, beleza? Decadado, vamos lá então. Então pessoal, a gente sabe que nos dias atuais, né, games são extremamente caros e cada vez mais as pessoas optam por pesquisar bastante antes de adquirir qualquer jogo novo, né? Com base nisso, muita gente chega por aqui perguntando se vale a pena comprar o Ghost Recon Wildlands. Como o game tá hoje em dia, os conteúdos que ele tem e por aí vai. Então, Ghost Recon Wildlands foi lançado em 2017, né? Mais precisamente em março de 2017, portanto é um game relativamente recente, né? Trouxe uma nova proposta aí para a franquia Ghost Recon, que era a de explorar um shooter tático em um mapa totalmente aberto. Inicialmente o game sofreu com alguma rejeição da comunidade, né? Eu não tô falando do Breakpoint, eu tô falando do Wildlands, né? É sempre assim, né? Lança um game novo, aí automaticamente o antigo passa a ser bom e o novo não presta, né? É sempre assim. Isso aconteceu com o Future Soldier, né? Quer dizer, aconteceu com o Wildlands em relação ao Future Soldier, aí depois aconteceu agora com o Breakpoint em relação ao Wildlands, né? Muitos dos comentários que eu vejo hoje, o pessoal falando sobre o Breakpoint, eu via o pessoal fazendo sobre o Wildlands, né? Porque ele foi lançado, né? E hoje o pessoal pinta o Wildlands como se fosse perfeito, fantástico e tal. E o problema hoje é com o Breakpoint, né? Quando o próximo for lançado, todo mundo vai falar que o Breakpoint é que é bom e o próximo que não presta e tal. Enfim, vai entender a comunidade, né? É sempre assim. Mas enfim, aos poucos, o Wildlands, ele foi se estabelecendo, né? Devido aos bons conteúdos que foi recebendo, é sempre assim, né? Com o passado tempo, os conteúdos vão chegando e o pessoal vai gostando mais do game. Ele foi recebendo vários conteúdos ao longo da vida, né? Inclusive um bom modo PVP que foi adicionado aí num desses updates e várias outras coisas que eu vou comentar ao longo do vídeo aqui. Eu imagino que a maior parte das pessoas que perguntam se vale a pena comprar Ghost Recon Wildlands. Eles pensam nisso justamente ao compararem o valor dele hoje em relação ao Ghost Recon Breakpoint, que foi lançado mais recentemente, portanto tá logicamente mais salgado, né? Claro que o Wildlands hoje aparece nas lojas por valores bem mais interessantes. Por se tratar de um game já fechado, com vários conteúdos adicionados e tal, é sim uma excelente opção. O game tem gráficos excelentes, tem uma jogabilidade bem fluida, tem ambientação fantástica. Aliás, a Ubisoft criou uma Bolívia fictícia, né? Que ficou excelente. Muitos preferem ela, inclusive, né? Em comparação ao novo mapa de Auroa de Ghost Recon Breakpoint. Pra mim, ambos têm seus pontos positivos e negativos, né? E acabam meio que se equiparando aí. Então, 0x0. Se você aí curte esse tipo de shooter tático, pode ir sem medo, porque o Wildlands é um jogaço. Inclusive, se você tem interesse em jogar o Breakpoint, sugiro inclusive que comece pelo Wildlands, né? Já que o Breakpoint é uma continuação direta desse game. Você vai entender bem melhor a história de Breakpoint se tiver jogado o Wildlands. Aqui no canal, inclusive, tem vários vídeos. Inclusive, eu fiz a campanha inteira dele de forma tática, sem HUD, no modo Ghost. Enfim, vale a pena conferir também, certo? Em relação aos bugs, o game melhorou bastante desde o lançamento, né? Hoje pode ser jogado tranquilamente, sem maiores problemas com erros, com glitches, com bugs e tal, esse tipo de coisa. É importante lembrar também que ainda existe uma boa parte da comunidade que joga o Wildlands, né? Tanto no PvE, como no PvP. Muita gente decidiu permanecer, inclusive, no Wildlands, para esperar o valor do Breakpoint diminuir. Ou tem outros que simplesmente não gostaram muito da nova temática do Breakpoint, então decidiu ficar tranquilo ali no Wildlands e tal. Enfim, a questão é, se você quer comprar o Wildlands, pode ficar tranquilo, porque você vai encontrar, sim, bastante gente para jogar, mesmo hoje em dia, mais de três anos depois de lançada. Sobre os conteúdos do game, talvez esse seja o ponto mais alto do Wildlands, né? Já que o game recebeu bastante conteúdo ao longo dos dois primeiros anos, na verdade, até um pouquinho mais, né? Já no finalzinho de vida, recebeu um novo conteúdo. E aí eu posso citar aqui os eventos, as operações especiais, os vários modos de jogo, o PvP, que é bem sólido e até hoje tem bastante gente jogando. Tudo isso incluso no jogo base, você não vai precisar gastar um real a mais por isso, né? Tá lá tudo de graça para ser utilizado. Mas, se você quiser investir um pouco mais, ainda tem aí à sua disposição mais duas DLCs, né? Que hoje já deve estar bem baratinha aí, diga-se de passagem. E aqui é interessante abrir um parêntese, porque dessas DLCs, uma é muito boa, que é o caso da Fallen Ghosts, e a outra é duvidosa, digamos assim, né? Bem viajada, que é a Narco Road, e mais parece uma espécie de GTA no mapa de Wildlands, mas teve gente que gostou também, então, enfim, vai que você gosta, né? Mas, ambas Wildlands tem bastante conteúdo, para mais horas e horas de gameplay, então, caso você queira adquirir também, tá valendo, é mais conteúdo. E se você quiser mais sobre Wildlands, fica aí essa opção também. Então, para todos que tenham aí alguma dúvida se vale ou não a pena, tenha certeza que sim, vale muito a pena jogar Ghosts Recon Wildlands, não apenas em 2020, mas em qualquer outra data, porque é um game muito carismático, com personagens bem maneiros, alguns bem marcantes, inclusive. A jogabilidade é extremamente tática, tem um co-op excelente, mas mesmo que você jogue solo, ainda tem companheiros de equipe ali, controlados pela YAR, para te ajudar, né? Durante as invasões. O game tem uma campanha bem grande, mas que prende bastante pelo conteúdo, ou seja, várias e várias e várias horas de diversão. Então, pode ir sem medo, beleza? Então é isso, pessoal, agora é com vocês. Espero ter tirado aí todas as dúvidas, ou pelo menos a maior parte delas, de quem está pensando em pegar o Wildlands aí, ok? Se vocês tiverem alguma outra dúvida, é só deixar nos comentários aí, que logicamente eu irei responder, ou a comunidade, de uma forma geral, vai estar aí à disposição também, para poder tirar essas dúvidas, ok? Deixem seus comentários aí embaixo. A gameplay que você viu ao fundo é desse vídeo aqui, se quiser dar uma conferida, vou deixar no card aqui em cima, dá uma conferida, porque vale muito a pena. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro, beleza? Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, e ainda vai ganhar vários benefícios aqui no canal, beleza? Clica aqui embaixo no botão seja membro, e faça parte da nossa família, ok? Valeu, falou, e até a próxima. Eu não vou falar. Que bom, não quero que fale. Quero que você ouça. Quero te contar uma história. Há muito tempo, havia uma linda princesa chamada Nidia. Um dia, a princesa Nidia conheceu um rei muito poderoso chamado El Suenho. Nidia amava El Suenho. Ele era como um pai que ela nunca teve. E tudo que Nidia queria era deixá-lo orgulhoso. Nidia tinha tanto medo de decepcionar Suenho, que chegou a sacrificar o amor da vida dela. O pai da sua filha. Só para que Suenho a amasse. Mas não foi bastante. nunca era o bastante. Você não sabe de nada. Uma coisa eu sei. Sei que quando eu assinar isso, você será extraditada para os Estados Unidos e nunca mais verá aquela garotinha de novo. Ela vai crescer no sistema de adoção e em cinco anos ela nem vai lembrar quem você é. Eu e você já estivemos nessa situação. Nidia, nós duas sabemos como é. Nós duas sabemos das merdas que acontecem nessas famílias. Você realmente quer que a Valéria passe pelo que você passou? Quem vai ser? Valéria? Ou Suenho? Quero um S-Visa. Relocação de testemunhas para nós duas. E quero uma unidade total. Draton? Meu amor, você me dá ele sonho. E eu te dou vida eterna. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Obrigado.